Fala pessoal, beleza? Estou aqui nesse final de semana gravando aqui no estúdio e como eu prometi para a galera da live, terminei agora de gravar o meu curso completo sobre a Lei do Juizado Especial Criminal, GCRIM, Lei de 1999 de 1995, que é o 11º curso no meu plano de assinaturas. E lá eu simplifico mesmo como aprender as regras do GCRIM, que quando cai em concurso, detona. São os estudos mais complicados, ao meu ver, junto com a Lei Maria da Penha e a Lei de Organização Criminosa, os mais detalhados para derrubar concurseiro. Ainda mais concurseiro das carreiras policiais, geralmente vem com uma bagagem boa, ela tem uma facilidade de entender o direito penal. Só que vamos lembrar, o GCRIM, o Juizado Especial Criminal, é uma lei quase que inteiramente de processo penal, então costuma confundir muita gente. E eu explico essa lei por meio de uma linha do tempo. Desde os fatos, termos circunstanciado, tudo o que vem acontecendo, esse gráfico aqui, essa ordem dos atos procedimentais do GCRIM, eu explico ponto a ponto, nos mínimos detalhes, o que acontece em uma etapa e outra. Então quem é meu aluno, quem é assinante, o link está na descrição, aliás, tem uma visão completa, abrangente e acaba aprofundando em item a item desse esqueminha, dessa evolução do Juizado Especial Criminal. Eu só quero fazer para vocês um alerta, eu preciso alertá-los, eu vou alertá-los em todos os vídeos daqui para frente, para conseguir chegar em todo mundo que está inscrito nesse canal, ou em todo mundo que pretende ser assinante e ainda não se decidiu. Hoje, o valor aqui da assinatura é simbólico, é um preço totalmente simbólico. Você paga ali uma média de R$0,55 por dia no plano anual e R$0,66 por dia no plano semestral. Só que esse valor vai aumentar a partir do mês que vem, mês de agosto. Por quê? Porque o mês de agosto eu vou incrementar a plataforma, vai começar também um plano de assinaturas dentro do mesmo pacote de direito processual penal para as carreiras policiais. Então vai ter aulas completas em vídeo, PDF, resolução de exercícios sobre inquérito policial, ação penal, prisões, provas, tudo aquilo que cai para concurso público de processo penal. Com o tempo vai ter o penal, vai ter a criminologia, vai ter os direitos humanos, vai ter uma plataforma bem ampla para vocês, vídeo aula, PDF e resolução de exercícios. Então só para quem acreditou no projeto desde o início, vai conseguir manter esse valor baixo, esse valor mais barato que é o valor que eu estou aplicando hoje, até o último dia desse mês de julho de 2020. Por quê? Por quê? Se você fechar hoje, por exemplo, até no último dia desse mês, lá na frente, imagina que você precise renovar. Diego, eu tenho o meu plano semestral, seis meses, ou anual, um ano, eu quero renovar. Eu vou renovar pelo valor novo, mais caro, ou pelo valor mais barato? Para você, você vai conseguir renovar pelo mesmo valor. Então para você que acreditou nesse projeto desde o início, que está comigo desde o início do plano de assinaturas, vamos lembrar, nós estamos no terceiro mês do plano de assinaturas, era para ter só três leis, já tem 11 leis, o curso está cada vez maior em pouco tempo. Então para você que acreditou nesse projeto desde o início, você vai conseguir manter esse valor eternamente, por quantas vezes você precisa renovar, vai manter. Porque para quem se cadastrou, para quem fez a assinatura até o último dia de julho de 2020, o seu nome já está na nossa lista VIP. E essa lista VIP, toda vez que tentar renovar, vai renovar pelo valor simbólico, pelo valor baixo, pelo primeiro valor, quando foi lançado o plano de assinaturas. Então fica a dica, se você está ajudando a médio, a longo prazo, ou até curto prazo para as carreiras policiais, que em breve vão ser retomadas de uma vez só, com tudo, você vai ser prestigiado, porque você acreditou desde o início nesse projeto, beleza? O link está nessa descrição, e qualquer dúvida, me chame lá no meu e-mail, contato arroba prof.diagopureza, que eu responderei, .com.br, que eu responderei as suas dúvidas. Grande abraço, bons dias a todos, e até a próxima.